Oi gente, cá estou com mais um vídeo pra este canal. O vídeo de hoje é um vídeo de perguntinhas. Eu vou tentar falar um pouquinho mais baixo, porque a minha filha tá dormindo aqui do lado e agora eu moro numa casa um pouco menor. Então os cômodos são muito próximos. Então a Olivia tá dormindo aqui, tô gravando aqui, o Jeff tá lá na sala com a Mariana, ela tá pintando. Mas enfim, tá um calor, muito calor, vou falar disso nesse vídeo também. Mas eu vou responder algumas perguntinhas que vocês fizeram desde que eu mudei pra essa casa. Algumas curiosidades que talvez eu não tenha respondido nos vlogs flicks. Se você tá acompanhando a nossa saga e sabe que meu esposo foi recentemente demitido. Nós mudamos de casa, estamos nessa casa agora que é alugada, já tem tour por aqui, já tem a primeira semana aqui. Enfim, em breve vai sair o tour completo depois que a gente arrumou. Vocês viram que tá mais ajeitadinho, né? As coisas tão saindo aos poucos, agora como ele tá em casa, é muito mais fácil de fazer as coisas mais rápido, né, gente, acontecer. Antes eu tinha que esperar ele chegar do trabalho pra poder pedir pra ele mexer com as coisas, agora não. Agora ele trabalha em casa junto comigo. Por falar em trabalhar em casa, ontem eu postei aqui no canal um vídeo falando um pouquinho sobre a nossa loja virtual. Se você quiser conhecer um pouquinho, na verdade é pelo WhatsApp, vou deixar o WhatsApp aqui na descrição desse vídeo se você quiser conhecer os nossos produtos. Nós vendemos bíblias, livros e camisetas. Agora vamos às perguntas. Gente, a primeira pergunta, na verdade, não é uma pergunta, eu vou falar pra vocês. Não sei se vocês notaram, neste mês não teve vídeo de compras do mês. Só apareceu algumas comprinhas que eu andei fazendo no meio do Vlogflix, né? Então, né, a gente não teve compras desse mês e talvez a gente não tenha compras no mês que vem. Talvez. E meu cachorro começou a latir. Por quê? Porque antes eu fazia... Porque antes nós tínhamos o vale alimentação, que era 412 reais. Tinha aumentado recentemente. 400 reais era o vale alimentação até então. E aí todo mês a gente fazia compra do mês porque tinha o vale alimentação. Então você tem que usar esse vale pra comprar comida. E como a gente tinha o vale, a gente fazia compras no mês. Mas agora a gente não tem mais o vale alimentação por motivos óbvios, né? Meu esposo não tá trabalhando mais na empresa que fornecia o vale alimentação. Sinto falta disso. Muito. Gente, quando deu dia 31, o último dia do mês. Sabe quando você fala assim, nossa, hoje caiu o vale? Aí eu lembrei. Não tem o vale alimentação, gente. Então assim, senti muito nessa questão de não ter mais o vale alimentação e por isso a gente não tá fazendo compras no mês. O que eu vou fazer daqui pra frente pra economizar, né? A gente vai fazer compras a cada 2 a 3 meses no mercado atacadista. Quando a gente for pra Maringá, então a gente vai pra Maringá pra resolver coisas da nossa casa. Casa não, do nosso terreno. A gente vai construir uma casa. A nossa engenheira, que é a Luana, ela é de lá. Então a gente vai, quando a gente for pra lá, a gente vai programar pra resolver tudo no mesmo dia. Fazer compras o mês, ir na Luana, resolver outros pepinos que tiver e fazer a compra, né? Que é o mais importante. E aí a gente vai comprar em grande quantidade, como vocês já viram comprando aqui no canal, mas eu quero comprar até mais. Pra durar bastante tempo, a gente precisar comprar só carne, fruta, alimentos perecíveis durante as semanas. Então a gente vai tentar fazer essa compra do mês a cada 2 meses ou 3 meses, não sei ainda como que vai ser. Vamos ver. E aí, por enquanto, a gente tá, graças a Deus, aqui em casa tem as coisas não perecíveis, arroz, feijão, macarrão. Então não tem necessidade de a gente fazer uma compra do mês. Então o que a gente tá comprando é carne e frutas. Carne ainda, o melhor de tudo, é que a gente tem a opção de economizar, porque o Jefferson tem um amigo que mata boi, que cria boi. E aí ele vende num preço bem camarada pra gente, a arroba do boi. Arroba, se eu não me engano, 15kg de carne, aí ele vende por um preço bem mais inferior do que eu pagaria no mercado. Então isso ajuda muito. O que a gente gasta agora é mais com fruta, sabe? Tô compartilhando com vocês no próprio vlog, vlogflix. E no mês que tiver a compra do mês, lá no açaí ou no outro mercado atacadista, eu vou gravar pra vocês, beleza? Eu sei que é um vlog que vocês gostam muito, é dos vlogs mais acessados. Todo mês é uma tradição, mas tivemos que adaptar, né, gente? Ocorreram mudanças e a gente tem que mudar junto. Afinal de contas, agora não tem porquê a gente comprar, se já tem. Então, vou deixar pra comprar pra economizar. Aneise Santos Galo. Você teve medo de toda essa mudança ou já estava preparada para mais um desafio? Amo vocês. Olha, medo é uma palavra estranha. Receio. Acho que é melhor. Medo remete a uma coisa assim, tipo, meu Deus. Mas assim, medo, a hora que ameaçava me dar medo, sabe, do desconhecido. Porque o desconhecido causa um certo medinho na gente, né? Mas a hora que me ameaçava sentir medo, eu sentia fortemente o presente de Deus falando, Elaine, aonde tem fé, não tem espaço pro medo. Então, se você ficar alimentando o seu medo, a sua fé vai ficar fraca. Então, alimente a sua fé que os seus medos vão morrer de fome. Essa é a palavra que eu sempre uso na minha vida. Então, todas as vezes que eu pensava em sentir medo, Meu Deus, e se amanhã começar a passar necessidade? E se amanhã eu não conseguir fazer isso? E se amanhã acontecer isso? Começa a passar tanta coisa na minha cabeça. A hora que começam esses pensamentos, eu falo, mas peraí. O amanhã não me pertence. O amanhã está nas mãos de Deus. Então, eu não posso alimentar esse medo. Deixa que o amanhã está nas mãos de Deus. E aí, imediatamente passa essa ansiedade, esse receio de querer viver o amanhã. O amanhã não me pertence. O amanhã pertence a Deus. E está tudo bem. Ele vai cuidar de nós. Creio que se ele fecha uma porta, ele tem outra melhor para abrir. Outra, tem uma outra diferente. Que vai favorecer a gente de alguma forma. Ou que faça parte do projeto dele. Então, eu confio em Deus. Agora, a mudança é complicadinha, gente. Mexe muito com a gente. Tem várias perguntas aqui que eu não posso ignorar, né? Afinal de contas, eu não posso me fazer de besta. Elaine, você está grávida? Elaine, você fez o teste de gravidez? E, gente, esse é um assunto que eu quero falar um pouquinho mais pra frente. Eu fui no médico recentemente, então, um pouquinho mais pra frente eu vou falar sobre isso. Quero esperar um tempo, tenho meus motivos. Mas, depois eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre isso. Certo? Se você não sabe, porque eu fiz um blogflix falando que eu estava nove dias atrasada e me recusava a fazer exame. Então, se você não assistiu, vai estar aqui nos cards. A Letícia, ela perguntou algo que não tem nada a ver com a casa, mas eu resolvi responder. Ela perguntou se eu pretendo alisar meu cabelo. Já cresceu bastante, não tanto assim. Tá até com mais de uma textura. Agora era a hora de retocar a selagem. Só que, assim, eu não tenho previsão de ir pra mar e luz, primeiramente, né? E, segundo, que eu tô pensando se eu aliso ou se eu não aliso. Porque agora começou a surgir a dúvida que agora que tá cacheando meu cabelo, eu tô gostando. Porque ele deixa meu rosto, sei lá. Vai que eu mude de ideia, então eu não tenho certeza ainda. Mas, se fosse pra alisar, agora seria um bom momento, né? E eu não confio com outras pessoas mexendo no meu cabelo. Gente, sabe quando você acostuma com a cabeleireira, com a pessoa que tira sua sobrancelha? Demorou pra eu poder confiar pra Andressa tirar minha sobrancelha. Até então, só tirava com a Erika, porque todas as vezes que eu já tirei com outra pessoa, ficou horrível, ficou muito fina. E aí, um belo dia, eu falei, resolvi confiar na Andressa. Falei, Andressa, se eu tirei só... Aí ela falou, não, pode deixar, eu não faço sobrancelha fina, não. Aí eu confiei, e agora ainda bem que eu tenho a Andressa aqui pra fazer minha sobrancelha. Mas, o cabelo, ainda não encontrei ninguém que eu confiasse o suficiente. Fora que aqui é tudo mais caro, tá, gente? Então, se lá em Mariluz é 80, aqui é 160. Se Mariluz é 100, aqui é 200. E foi uma das coisas que me deu um pouco de segurança, sabe? Será que eu volto pra Mariluz? Mas o desejo do meu coração não era voltar pra Mariluz. Deus sabe disso. Então, eu não queria, eu queria uma confirmação de Deus. E aí começou a dar tudo errado. Começou a surgir prova atrás de prova, sabe? Tudo, impedimentos, coisas pra nos tirar daqui, sabe? Pra gente vir com aquele sentimento no coração de falar, Nossa, eu não vou ficar nessa cidade. Eu vou embora daqui. Vocês sabem o que eu tô falando, né? Eu compartilhei com vocês lá nos stories, algumas coisas que aconteceram aqui. E aí eu entendi que era uma confirmação de Deus. Porque se tá surgindo luta de todo lado, é porque Deus tem uma obra grande conosco aqui. Eu não sei de que forma. Então, se você tem alguma coisa, se você tá fazendo alguma coisa e começou a dar tudo errado, pode ter certeza. É Deus que vai abençoar e o inimigo não quer deixar as coisas fluírem, quer fazer você desistir. Então, uma das confirmações foi porque começa a dar tudo errado. O marido de ser demitido foi uma delas. A Yolanda Cardoso, ela perguntou se o Jefferson conseguiu um novo trabalho. Meu marido também perdeu o emprego. O Jefferson, ele não conseguiu outro trabalho ainda porque também não procurou. Não que ele não queira trabalhar, mas isso é muito importante pra nós porque é assim. Agora que o Jefferson sabe da empresa, nós tínhamos o plano de saúde lá que é excelente. Um plano igual o que a gente pagava lá no trabalho do meu esposo, aqui, pra 4 pessoas, custa 1.200 reais pra cima, plano de saúde. Então, é muito caro. Só que a gente pagava bem menos porque era um plano empresarial e cobre todo o campo morão. E aí, quando o Jefferson sauda a empresa, como ele tinha 11 anos de empresa, então ele tá 11 anos trabalhando no mesmo lugar, e aí ele teve direito a 2 anos de carência pra ter esse plano. Então, nos próximos 2 anos a gente continua com o plano de saúde, graças a Deus. Mas aí o que acontece? Quando passar esses 2 anos, aí vem a minha preocupação, porque, gente, criança pequena, ficar sem plano de saúde é preocupante, né? Então a gente provavelmente vai ter que pagar um plano de saúde. Dependendo do valor do plano de saúde, vai compensar o meu esposo estar trabalhando em uma empresa que tenha plano de saúde. Então, vai ser um dos critérios que a gente vai usar. O Jefferson arrumou um emprego que tenha plano de saúde incluso na empresa. Tem vários aqui, né, gente? Mas, assim, vai ser uma das nossas prioridades. E o Jefferson não procurou emprego ainda porque ele tá com seguro de desemprego. Ele vai receber, ou já recebeu? Vai receber a primeira parcela esse mês. E aí, então, ele tem direito a 5 meses de seguro. Nesses 5 meses a gente vai testar ele em várias coisas. A gente vai tentar montar o negócio. Mas como a gente não tem segurança de que esse negócio vai dar certo e tal, então a gente tá aproveitando esse seguro de desemprego dele, que a gente tem essa segurança, nos 3 primeiros meses pelo menos, pra correr atrás. Então, ele tá me ajudando com a minha loja virtual. E a gente tá, se Deus quiser, montando um negócio aqui na cidade. Então, se der certo o negócio, aí ele não vai voltar a trabalhar pra outras pessoas. Ele vai trabalhar pra nós. Se não der certo, se não for suficiente o lucro, se a gente achar necessário porque os ganhos de uma empresa, às vezes, que tem plano de saúde, que tem outras coisas como vale a alimentação, compensar mais, meu esposo vai trabalhar. Uma coisa é certa. Meu esposo nunca fica sem trabalhar. Até mesmo dentro de casa, a gente se organiza, ele tá me ajudando, né? Trabalhando. Bastante. A Nessantana. Sei que ainda é cedo pra saber, mas você está gostando da casa nova? Amei o último vlog. Beijo, Nessantana. Então, tô gostando sim. Eu vou falar pra vocês os prós e os contras. Os prós. Fica no centro da cidade, então tudo aqui é perto, dá pra você ir a pé. E é gostoso morar no centro, sabe? Não morar afastado. E outro pró é que não tem caminhão de soja passando toda hora, então eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês. O meu único problema que eu tive foi o cachorro, acho que foi o meu cachorro que tava latindo. Eu tenho dois filhotinhos agora, acho que eu nem mostrei pra vocês. Vai sair no próximo vlog frizz. E aí, não tem mais caminhão de soja, não tem poeira, então você lava a área e dura, entendeu? Você lavou, tá limpa. Às vezes você lavava a área na outra casa, tipo, de manhã à tarde já tava imundo, porque os caminhões de soja, eles levantam muita poeira. Então, como a área que eu morava era considerada uma área rural, tanto que o correio não entregava, dava muita poeira, muito mais, demandava muito mais serviço. Essa parte é outra parte boa. Outra parte boa. Outra parte boa é que meu esposo tá muito feliz aqui, ele não gostava da casa lá, porque era muito aberta. Aberta, assim, como era dentro da empresa, então todo mundo na hora do almoço, na hora de sair, meio que tinha acesso, não lá dentro da casa, da gente mais espaçável, tava aquela passação de pessoas que trabalhava com meu esposo, que meu esposo gosta de privacidade, de muro, sabe? A casa não tinha muro, gente. É verdade, é um pró que não tinha muro, mas eu gostava muito da casa, tá? Não tô reclamando, não. Eu tô só falando o que melhorou. Outra coisa que melhorou é que a Molly não tá escapando, então a hora que a gente tem que abrir o portão, a gente segura ela, fechou o portão, ela não escapa mais. Foi um pra Molly, porque... Hoje mesmo a Molly tava... Gente, tem umas pombinhas que estavam voando aqui, a Molly chegava assim, ó. Carniça. Que a Molly, ela tinha liberdade, né, porque ela pulava o muro, o muro não, a cerca, falei errado. A cerca, ela fazia o que ela queria lá, né, pra fugir e ir atrás de carniça na rua, né, pombinha, pombinha... Carniça mesmo, animal morto que tá fedendo. E aí aqui ela não faz isso, então o outro pró é que eu tô podendo deixar a Molly trancada e os cachorrinhos que eu tenho agora, que é o Axel e o Kenny, também estão trancados. Então eu posso ter mais cachorro e antes eu não podia, principalmente filhote, entendeu? Então eu tô... Esse é o pró. Agora vamos pros contras. Primeiro contra. Os quartos não são muito espaçosos, então eu vou doar a minha cama do quarto de visita, minha não, do quarto de visita. Vou ficar só colando colchão quando alguém me visitar, vai ter que dormir no chão. O que mais? É pouco espaçoso o quarto das minhas também, mas assim, não é que é pouco espaçoso, é que eu me acostumei com tanto espaço que eu fui fazendo só coisa grande, 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 e agora eu mudei pra casa menor. Então a questão dos quartos é pouco espaço, calor, nossa. Vocês estão vendo que eu tô meio ofegante, porque eu tô fechada num lugar que tem a janela desse tamanho. Então assim, lá na outra casa não passava calor, não só por causa do ar-condicionado, porque eu não sei o que acontecia com a outra casa, acho que é porque era, não sei, não sei, gente, ela era muito fresca. Então às vezes você tava na rua, hoje tá um dia quente, daí você chegava, a hora que você abria a porta, vinha aquele ar gelado, e não tava com o ar-condicionado ligado, entendeu? Depois você ligava, fica mais gostoso ainda. Então assim, já vinha aquela casa assim, fresca, a hora que você entrava, você falava, nossa, ai meu Deus, eu tava no inferno, no inferno, como é de dizer. Lá na rua, no calor, pegando fogo, minha cabeça tá doendo, chegava lá, eu tinha, fresca. E aí a gente ligava o ar-condicionado, tinha liberdade de ligar o ar-condicionado e deixar, porque ela não pagava energia, não tinha aquele problema de, nossa, meu Deus, tem que controlar tudo, aqui tá tudo controlado, então é bem controladinho aqui, porque a gente paga energia. Lá a gente usava mais o ar-condicionado, usava muito o ar-condicionado, a gente usava forno elétrico. O forno elétrico também eu vou doar, muita gente falou que o forno elétrico não gasta muita energia, mas assim, gente, o meu é 220, modelo antigo, então não é esses modelos novos de economia de energia. E por ser 220, as tomadas da casa são 110, então eu teria que usar no transformador. E é bem lógico que o transformador gera mais energia, então eu já conversei com pessoas que usam transformador e elas comprovaram que, realmente, eu usava tal elétrico, depois que eu usei ele com transformador, aumentou, então a gente não compensa. Aquele forno não compensa. Eu sinto que aquele forno vai gastar muito, entendeu? Então a gente nem tentou. Eu quero comprar forno elétrico novo, moderno, porque ele é bem antigo, gente, quem me acompanha sabe que ele é velhinho mesmo. Então, forno elétrico é uma coisa que a gente está se desfazendo, muitas das coisas que, que às vezes a gente tinha liberdade por não pagar energia, aqui a gente não tem tanto. Não vem ainda a nossa primeira conta de energia, quando eu vier, eu vou compartilhar com vocês pra saber o que mudou. Tá bom? Então, outra outra conta é que a casa, a gente é perto, o banheiro é perto. Então, quando assim, lá na outra casa, quando alguém ia no banheiro e soltava um barro e deixava o banheiro tudo fedido, você ninguém sentia porque a cozinha era super longe, sabe? Muito longe mesmo. Tipo uns 20 metros quadrados. Não sei, tô calculando aqui, mas era longe, gente. Tipo assim, você tinha que andar muito pra chegar na cozinha, praticamente. Então, você nunca sentia cheiro de nada, odor de nada. Sala também não. Então, principalmente eu, que meu home office ficava afastado de tudo. então, quando acontece do banheiro, né? Alguém interditar o banheiro e ele ficar bem fedido, gente, tipo assim, o fedor pega na casa toda. Fica horrível. Tanto que o Jair já instalou o banheiro do fundo porque não dava dano não, gente. Sabe aquele fedor? Nossa, meu Deus do céu. Então, por ser muito perto, o banheiro, as coisas, tem esse porém. A outra casa que eu morava, que era pequena também, o banheiro era lá fora. Quase lá fora, entendeu? Então, eu não sentia o que eu sentia aqui. O banheiro aqui, é no centro da casa. Então, se alguém tiver com dor de barriga, vai alastrar pra todo lado. Outro problema que tinha, mas a gente já arrumou, era que as janelas eram muito... Como é que fala? Não era janela preta, era janela toda aberta, janela de vidro. Então, a luz, era impossível dormir praticamente, porque a luz ficava do poste, sabe? Porque a gente tá dentro da cidade. E a gente comprou uma cortina blackout, vai faltar comprar uma pras meninas. Pras meninas a gente não comprou ainda, mas a gente fez uma gambiarra ali, sabe? Mas a gente vai comprar. A gente comprou pra fazer o teste, porque eu paguei muito barato. Falei, ah, será que presta? Aí eu falei, eu vou levar pra casa, gente, presta. Então, eu vou lá e voltar e comprar. Fiquei meio desconfiada, e não comprei duas, porque eu fiquei com medo. Deixa eu ver outro problema. Outro contra, na verdade. Pro, contra. Acho que é só, gente, do contrário, eu tô gostando mais da casa. Eu achei que eu não gostava pra casa ser menor, porque eu gostei de casa grande, mas pra limpar é mais fácil. Então, um pró que eu não achei que ia ter, tá tendo. Então, tenho que fazer vários ajustes aqui na casa, mas isso que eu quero dizer, gente, não quer dizer que a casa é muito quente, tá? Eu, esses dias eu tava assim, nossa, que calor, que saudade. E aí eu pensei na hora, eu pedi perdão pra Deus. Falei, Deus, me perdoe. O que que eu tô falando? Eu não posso reclamar nunca disso. A casa não é quente fora do normal, gente, tá calor em todo lugar. Quente mesmo era a casa que eu morava antes de vir pra Pé-Miru. Gente, a minha casa, a outra que eu morava, ela, ela só tinha brasilite, ela não tinha fogo, não tinha manta térmica, não tinha nada. Então, eu lembro que eu passava muito mal. Na minha gravidez eu passei muito mal, eu chego a sentir, sabe? Eu lembro da falta de ar que me dava aquele lugar quente, 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 e assim, eu era grata a Deus, não tô sendo ingrata não, você não, aí eu falei, eu não posso me comparar com a realidade que eu tava vivendo ano passado, ou uns meses atrás. Eu tenho que me comparar de onde que Deus me tirou. Quantas vezes eu orava, Deus, eu não, me ajuda, me ajuda a forrar essa casa, Deus abre as portas e coloca uma manta térmica, porque, gente, eu sofria tanto, aquilo virava uma sauna dentro de casa. e aí, quando eu pensei em reclamar, quando eu pensei em reclamar, parece que foi Deus que tocou, ele lembrou, ele voltou lá no passado, onde eu morava, o quanto eu sofria, gente, quando eu falo sofrer, era assim, insubstente, pra um ser humano, era uma sauna, era um calor assim, gente, que não passava, era um calor insuportável, e aí, quando eu lembrava daquele calor insuportável, que eu passava, que eu catava a mangueira, e tacava assim, ó, de tanto calor que eu sentia, porque a casa era muito quente, o sol parecia que tava dentro da minha casa, o sol batia na brasilite, refletia, parece que no chão, não sei, gente, parecia muito calor, e aí, quando eu lembrei, eu falei, Deus, ai, meu pai, obrigado por essa casa, porque, gente, essa casa aqui não é 1% calor, do que era a nossa outra casa, então, quando a gente veio pra cá, não sei se vocês lembram, a gente tava, quem me acompanha há muito mais tempo, forrando, o Jefferson fez um empréstimo, o empréstimo não, ele adiantou o 13º, que é uma forma de empréstimo, aí você perde um pouco, pra poder forrar a casa, porque a Mariana não dormia, de tanto calor, que ela sentia, ela tinha 2 meses, e ela não dormiu, tinha que ir pra casa do meu pai, pra ela dormir, e aí, o Jefferson fez um empréstimo, na época, um empréstimo de adiantamento, e a gente começou a forrar, a gente não forramos nem metade da casa, o Jefferson recebeu a promoção, inclusive, na época, nossa, eu nunca esqueci, que quando ele forrou a primeira vez, assim, colocou a manta térmica, eu falei, amor, eu nem tô acreditando, não tá tão quente mais, então, eu não posso reclamar, na hora que eu penso em reclamar, eu peço perdão pra Deus, porque a gente é tão falha, né, a gente é tão reclamão, mas, isso é do nosso coração, nós somos maus, murmuradores, né, tá, prova aí o povo do deserto, a gente fica falando mal do povo do deserto, mas vai saber se a gente não seria aquele povo que tava reclamando, né, então, pedir pra Deus ter misericórdia de nós e nos perdoar. Pra finalizar, gente, vocês estão perguntando o que que eu tô trabalhando, e a Mayara perguntou, a Hotmart é isso tudo mesmo que fala, eu queria trabalhar em casa. Então, como vocês sabem, agora o chefe tá trabalhando comigo, então, eu continuo com os meus cursos da Hotmart, eu sou a criadora de conteúdo, então, eu vendo os meus cursos na Hotmart, mas eu também trabalho como afiliada. Agora, com o GFC em casa, eu tenho mais tempo de ficar trabalhando com os links, porque pra você trabalhar como afiliada, você tem que preparar o link, copiar, divulgar produtos, e eu não tinha tanto tempo pra isso, então, eu voltei a trabalhar como afiliada, e graças a essa semana, eu fiz várias vendas, tô muito feliz, e agora eu tô com um programa, que eu tô, e agora eu tô com um programa de afiliado, que chama Afiliado Foguete, que eu sou uma das afiliadas, esse programa não é marketing digital, como muita gente vende por aí também, né, tem marketing digital, não é pirâmide que você tem que ficar vendendo, não, ele ensina você a ser um vendedor, você trabalhar com o seu celular pra vender, então, você vai virar um vendedor, um vendedor online, entendeu, um vendedor pelo celular, então, por isso que ele chama Afiliado Foguete, e o legal é que ele tem dois tipos de treinamento, tem o prata, que tem alguns recursos, e o ouro, que tem muito mais recursos, então, o prata é metade do preço do ouro, só que o ouro tem mais vantagens, porém, com o prata, você já começa, consegue começar a trabalhar, então, se você quiser trabalhar com o afiliado Foguete, também, aprender a vender online, né, vender, você vai ser um revendedor afiliado, o primeiro link, que eu vou deixar aqui na descrição, vai te levar direto pra lá, e claro, gente, pra finalizar, eu vou deixar os meus links, eu tô com o meu curso Boa Mulher, que é de pompoarismo e sexualidade no casamento cristão, tem o curso Casamento Cristão, que agora é por assinatura, não é mais um valor fixo, você paga e assina, e tem acesso ao conteúdo, e pode cancelar quando você quiser, tá R$29,90, e temos o Virtuosa 21, que tá o mesmo preço de sempre, e é isso, fiquem com Deus, não sai daqui, ó, sem clicar no gostei, sem comentar, eu amo ver a interação de vocês aqui, nos comentários, tô sempre aqui, já pedi pra você clicar no gostei, já pedi pra você comentar, então, verifica se você se inscreveu no canal, se o botão estiver vermelho e você não se inscreveu, então se inscreve agora, pra ficar ligado nos próximos vídeos. Tchau. Ah, me acompanha lá no Instagram, porque aí você vai participar de vídeos como esse, e vai ver tudo em primeira mão, porque eu compartilho tudo primeiro lá no Instagram, pra depois compartilhar aqui no YouTube. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.